Infelizmente, a gente começa o TVU Jornal de hoje falando de mais uma notícia triste. A Polícia Civil de Valentim Gentil investiga a morte do jornalista Elton de Souza. Ele trabalhava como assessor de imprensa da Santa Casa de Fernandópolis. O corpo dele foi encontrado hoje de manhã em uma construção na entrada do recinto de exposições da cidade. O corpo do jornalista Elton de Souza foi encontrado nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, em uma construção na entrada do recinto de exposições de Valentim Gentil. Pintores chegaram ao local para trabalhar e encontraram a vítima caída, com a calça abaixada. A camiseta dele estava enrolada ao pescoço e, segundo a polícia, pode ter sido utilizada para estrangular o rapaz. A perícia foi ao local e encontrou marcas de sangue pelo chão. O corpo dele foi retirado por uma empresa funerária. Enquanto os policiais estavam no recinto, receberam a informação de que o carro de Elton havia sido abandonado, em outro ponto da cidade. O carro da vítima foi encontrado em uma estrada rural, próxima à estrada vicinal que liga a prainha de Valentim Gentil. Segundo testemunhas, o veículo com placas de Pedranópolis, cidade onde a vítima morava atualmente, pode ter sido deixado por volta das cinco horas da manhã. O último contato da vítima com familiares foi feito por meio de mensagem de celular. Ele disse à mãe que iria para Votoporanga se encontrar com um amigo. A polícia procura saber quem estava com a vítima no momento do crime. Elton de Souza trabalhou no jornal A Cidade de Votoporanga, no Diário da Região, em Rio Preto, e atualmente estava na assessoria de comunicação da Santa Casa de Fernandópolis. É uma notícia bastante triste que comoveu vários jornalistas, inclusive a população de Votoporanga e região. E a Polícia Civil continua investigando o caso. O corpo de Elton será enterrado amanhã, de manhã, em Pedranópolis. Legenda Adriana Zanotto